Estou dizendo para você que aqui você encontra todo mundo. Estamos aqui com o Jorginho, grande garoto, já foi circense, foi palhaço. Jorginho, como é que era o seu nome de palhaço no circo? Jorginho. Jorginho mesmo? Jorginho. Então, diz alguma coisa aí para a galera que está assistindo você aí. Olha, é o seguinte, o que você está achando aqui? É um grande prazer estar no lugar do espaço cultural aqui. O espaço cultural é o lugar da casa do artista, né? Aqui é onde eu encontro vários artistas, com certeza. Tem como você, Mr. Dobra, com orgulho, que é músico também. Eu também gosto da música, é a poesia boa luta que você bateu, né? E onde está a arte, eu gosto de sempre estar no meio envolvido. E dançando é bom demais. E dançar a arte do circo, que é muito bom demais, né? E aqui todos os domingos, todos os domingos acontece esse baile aqui no espaço cultural. E tem um almoço também, uma galinhada aqui, caipira, no fogão além, né, Jorginho? Lembrando também que tem mais isso. A pessoa, além de se divertir, vem aqui, traz sua família, almoça. O lugar aqui é bem familiar mesmo, né? Venham, divirtam-se e depois tem a boa música sertaneja, aquela dança maravilhosa, a famosa domingueira. Só tem amizade, tem coisa maravilhosa. Tá certo. Aqui rola internacional, rola sertanejo, rola prega, universitário, rola tudo! Agora, depois do Jorginho, nós vamos entrevistar agora a cantora que tá cantando. A internacional, pra vocês verem, ó. Vai lá, Julião. Obrigado, Julião.